Fala, miskinfolionite! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Scary Neighbor, velho, o namorado do mal da professora, velho. Sim, tem um jogo dele, pra quem não sabe, e lançaram novos episódios, cara. A gente já acabou jogando vários episódios aqui e lançaram esses novos episódios. Esse daqui, esse, esse, esse e esse. E agora, praticamente, a professora vai participar, sim, do game do vizinho, mano. Então, praticamente, eu tô bem ansioso pra ver essa aparição dela aqui no jogo. Aparentemente, vai ser uma aparição que ela vai se ferrar muito, porque já dá pra ver que ela tá se ferrando aqui. E aqui também ele tá se ferrando. Mas vamos jogar a primeira fase aqui. Vamos ver como tá essa fase. Se é novo no canal, goste Scary Neighbor, goste Scary Teacher, goste de jogos de terror em geral. Se inscreve aí, ative o sininho, que eu posto vídeo todos os dias, aqui a meio-dia. Mesmo se o YouTube não é um vídeo novo no canal todos os dias, beleza? Então, bora, mens? Vamos entrar aqui no Ungerable Prank. Ok, mano, eu não quero nem imaginar. Eu tô achando que nesse episódio o urso vai devorar o vizinho, mano. O que eu não quero que aconteça é que ele devore o vizinho, porque senão ferrou muito. Ok. É, como sempre, ele tá trolando. Ah, ele tem medo de urso. Ah, ele tem medo do urso. Ah, ele tem medo do urso. E por medo, ele trancou o urso lá dentro. É um urso espalhado, o urso tá morto. Por que ele apagou o urso? Ele fechou a porta por causa do urso. Ok, a gente tem que pegar uma corda, uma manteiga, ó lá. Um patinho. Beleza, esses aqui são os itens que a gente precisa pegar. Ok, o primeiro lugar que eu acho que deve encontrar a manteiga deve ser na cozinha, velho. É o primeiro lugar que eu imagino que deve estar. Vamos ver esse. Ok. Vou diretamente na cozinha. Se eu não me engano, a cozinha... Oh! 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 O patinho já tá em mão já, velho. O patinho já tá na mão. Ai. Agora a pergunta é, aonde é a cozinha, velho? Aonde se encontra a cozita, mano? Eu não sei, velho. Eu não sei. Ok, eu vou pra cá agora. Ah, ele tá mexendo no correio. Será que tem alguma coisa no correio que a gente pode pegar? Sei lá. Será que tá pra cá, velho? Oh! Achei. Ok, será que tem que colocar dentro? Oh! Dentro do café. Toma a caneca da Scarry Teacher aqui, mens. Era isso mesmo que tinha que fazer. Tinha uns ovos aqui. Tem uma caneca com cafezito. Que vontade de tomar um cafezito agora, velho. Meu sonho é tomar um cafezito agora, mano. Vamos subir. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo. Pra ver se não tem mais nada importante que a gente pode pegar, mens. Tem tesoura aqui. Tem as paradas. Ah, ele tá na garagem. What the fuck ele vai pegar a gente, mano? Não. Espero que não. Espero que não. Mano, ele tava muito na garagem, mens. E eu preciso na garagem porque eu acho que tem alguma coisa lá. É o único lugar que a gente não foi ainda na parte de baixo. É a garagem. Porque de resto a gente acabou encontrando tudo já. Ok. E hoje eu tô até imaginando o que a gente vai acabar fazendo pra assustar o vizinho, velho. Tô até imaginando já. Tem uma chave de fenda aqui. Ah, ele sujou a roupa, mens. Tem alguma coisa aqui. Nossa, parece que era uma cobra, mano. É uma corda. Mano, ele sujou a roupa. Alguma coisa vai acontecer, mens. Não sei. Eu acho que... Ah, ele tá aqui na sala. Beleza. Calma. Ele vai subir. Ah, será que ele vai trocar de roupa e a gente vai pegar alguma coisa na roupa dele? Se pá, pode ser isso. Pode ser um item que a gente vai pegar na roupa dele. Mas, mano... Mas, mano... Eu não vi... Eu não vi... Ah, é isso, meu. Ele tá tomando banho. Uou! É a chave da porta, mano. Ok, calma. Se pá, a gente tem uns itens, velho. Pra assustar ele. Ele lavou lá... Nossa, é engraçado que ele nem pegou a roupa em cima da cama, né? Ele só trocou. What the fuck? Deixa a volta nas mãos aqui. A gente faz isso. Abre aqui. Será que a gente usa a corda no urso? Se pá. Eita, pega, velho. Não sei. Ah! Ah! Meu Deus, ele tá vindo, velho. Ai, meu Deus! Corri demais. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu coloquei lá. Mas eu acho que vai dar certo, velho. Porque eu corri muito hard agora. Porque eu não tinha o que fazer. Mano, mais uma vez a gente vai trollar o vizinho. Mano, ele vai morrer do coração, velho. Quando ele ver o urso se mexendo. Se pá, é isso que vai acontecer, velho. Porque não tem outro motivo. Eu não posso esperar para mostrar aquele vizinho estúpido. Eu não sei o que eu fiz. Uou! Nossa, mano. O urso vai demorar ele, velho. Ele vai cair. Nossa! Morreu. Morreu. Tá morto. Ai! E o urso caiu lá de cima, velho. Merry Christmas! Que legal, velho. Mano, a gente trollou demais ele agora. Essa foi a trollagem do século. Porque praticamente, a gente foi lá. Ele ficou morrendo de medo do urso. E no final, a gente trollou ele com o urso, velho. O que ele tinha mais medo. Lógico, ele também vai matar os ursos. Para quê, velho? Para que ele vai fazer os bichos ficarem empalhados? Tem motivo. Ok, a gente acaba vendo que ele empalha os animais. Nessa versão aqui que ele mostra com a shotgun. Digamos, mirando para os bichos. Então, praticamente, aqui mostrou. Ok, ele não pode fazer mais isso. Senão, os animais, mesmo mortos, caçam ele. Ok? Close butt no cigar. Ok, esse pá... Aqui eu já posso imaginar o que vai acontecer. Tem fogos ali. Ele está com um charutão aqui na boca. Então, praticamente, eu acho... Eu acho não. Eu tenho certeza que a trollagem vai ser com esse charuto, velho. Se pá, a gente vai colocar fogos no charuto dele. Não sei. É um negócio que pode acontecer. E eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer, mens. Ok, e vocês? O que vocês acham que vai acontecer? Comentem aí embaixo que eu quero saber quem que vai acertar, velho. Ok, vamos ver. Ok, temos aqui uma parada de... Sei lá o que é isso daqui. É um grampo que a mulher usa no cabelo. Temos aqui o water jug. Eu acho que isso daqui é água. Temos aqui pólvora. Não sei, velho. Vamos ver o que a gente vai fazer, mano. Fechar aqui o portão. Mano, eu sempre quis olhar aqui. Não tem nada aqui dentro, velho. Ok, só bora, mano. Esses são os itens que a gente tem que achar. Ok, deixa eu dar uma olhada de novo. Beleza? Deixa eu usar isso daqui porque aí minha estamina está acabando. E a gente precisa de um grampo, água e pólvora. Onde que eu vou achar isso, velho? Sem zoeira, mano. Será que aquilo ali é uma água ácida? Na vez de ser uma água normal? Porque não tem sentido colocar pólvora e água no mesmo lugar, velho. Dá uma olhada aqui fora. Martel é louco. O charutão dele está aqui. Beleza. A gente tem que trollar o charuto, mano. Ai, meu Deus. Isso eu sei. Isso eu sei. Que a gente tem que pegar o charuto e ferrar com a vida dele. Aqui não tem nada. Ok. Beleza. As coisas devem estar lá para cima, mens. Eu vou pegar a escadola e vou subir pela escadola. Dá uma olhada aqui. Não sei se tem alguma coisa importante aqui. Acho que não. Tem um queijo aqui, mens. Um pão. Eu acho que aqui não vai ter nada. Eu vou subir pela escadola. Vou olhar pelas janelas porque pela janela fica muito mais fácil para a gente encontrar os itens, velho. Que nem a gente encontrou, na verdade, aquela outra parte lá do patins, né? Tem uma chave de fenda aqui. Tem uma chave preta. Não vai usar para nada. A chavota. Vou subir aqui. Deve estar aqui para cima as paradas, velho. Certeza, mano. Calma. Aqui também não tem nada. Ok. Mano, tem um carrinho de bebê no lugar ali, velho. Eu estou achando que o vizinho tinha um filho com a Scary Teacher. É a única coisa que eu consegui imaginar, mens. É quase certeza, velho, que ele teve um filho com a Scary Teacher. Porque teria carrinho aqui e na casa da Scary Teacher teria brinquedos de criança. Olha o ursão aí que assustou ele. Calma. Deixa eu olhar aqui na academia. Se tem alguma coisa aqui. Aparentemente, não. Ok. Calma. Deixa eu olhar aqui agora. Oh. Oh. É... Tem uma arma aqui, mens. Ó, a gente conseguiu pegar um dos itens, que é a pólvora. A gente precisa do grampo. Só que tem uma arma aqui. Eu não sei para que tem uma arma aqui, velho. Tem uma chave aqui. Será que eu consigo abrir com essa chave? Não, não dá para abrir com essa chave. Talvez para uma chave normal de... Ah, tem uma chave feita aqui, ó. É, a arma eu acho que não tem como, velho. Vamos sair aqui. Talvez se a gente colocar só a pólvora no charuto, dá certo, velho. Calma. Não. Não é isso que tem que fazer. What the fuck? Estou perdido, mano. Ok. Acabei encontrando um serrote. Talvez com o serrote a gente consiga cortar a parada... Ai, meu coração. Ele está aqui. Talvez com o serrote a gente consiga cortar aquela parte da bala, velho. Da bala da shotgun. Talvez dê para cortar. Ai, meu Deus. Ele está voltando. Será que ele me viu? Não sei se ele viu, mas eu vou me esconder aqui, velho. No banheiro. Não vou sair daqui, velho. Que droga, mano. Ele está praticamente jogando sinuca. Como que eu vou para lá agora? What the fuck? Vai embora, vizinho. Eu só quero fazer mais uma trollagem com você porque você é uma pessoa mal, velho. Isso, ele está descendo. É agora. Eu tinha visto o grampo aqui em cima, ó. Nice. Agora a gente pega o grampo. Abre aqui. Com o serrote a gente... Ah, é isso mesmo que tem que fazer. Beleza. Estou com a parada aqui. Beleza. Agora é só a gente sair e colocar no charuto, se eu não me engano, velho. E a gente colocando no charuto essa parada aqui, quando ele for acender o charuto, praticamente vai acender a pólvora e vai explodir a cara dele, mano. Não sei o que pode acontecer com a cabeça dele, mas coisa boa que não vai ser. Meu Deus. Deu certo. Ai, caraca. Eu saio daqui, eu fico. Não sei. Eu vou sair. Tem que sair, né? Se não ferrou. Meu Deus. Eu acho que bugou, mano. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que bugou o jogo. Eu vou ficar abaixado. Porque se ele não me ver, vai ser lucro pra gente. Porque eu acho que a gente bugou o jogo. E eu e se pá, ele também vai bugar, mano. A gente vai ter que fazer tudo de novo se pá. Espero que não. Mas vamos ver. Não. Ufa. Uou, ele pegou o moleque. Uou. Happy New York. Feliz ano novo. Que? Não. Não. Não, não. O Nathalie traz. Mano, o que aconteceu? Porque a gente colocou pólvora na parada. E no final não aconteceu nada. Será que é porque bugou o jogo? Não sei, mano. Eu vou tentar mais uma vez pra ver se a gente consegue. What the fuck, velho? Ok, ok. Parece que ele desceu de novo. A gente vai fazer o mesmo esquema. Calma. Calma. A gente vai cortar aqui a parada. Ok. Cortamos ali o pózinho, toda a pólvora. Pegamos aqui o parada de colocar a pólvora em bala. Pegamos aqui, ó. Nice. Só que a diferença agora, velho, é que a gente tá com a água, mano. A água vai fazer muito diferença isso daqui. Porque eu não sei se isso daqui é uma água ou se isso daqui é alguma coisa que ajuda a explodir a parada. Mas eu acho que é pra explodir a parada, velho. Com a certeza disso. Estamos chegando aqui. Primeiro a gente coloca isso. Depois a gente coloca isso. E agora a gente sai. Eu não vou por aqui de novo, porque a última vez bugou, men. Então eu vou por aqui agora de boa. Entrar aqui. Vamos esconder aqui dentro da casa. Vou ficar olhando pela janelota aqui, porque pra janelota dá pra olhar o que vai acontecer. Ok. Ele está vindo. Cadê ele, velho? Ele está chegando, mano. Mano, eu tô com medo, velho. Eu tô com medo dele assim, desse charuto. Deu uma explosão tão grande, mas tão grande. Que acaba matando ele. Eu não quero que isso aconteça com o vizinho, mano. Ele tem muita história com o Skyrim Teacher ainda. Ele tá vindo. Estou vendo a careca dele aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo também. Ok. Ele tá chegando. Beleza. E eu acho que agora vai dar certo, velho. Porque a gente usou todos os ingredientes da loja agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá chegando. Chegou. Agora é pra dar certo. Não acendeu. Não tá acendendo, velho. Será que era isso que a gente tinha que fazer? Uou. Ele morreu. Que legal, mano. Happy New Year. Que legal, velho. Muito bom. Então, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitas fases ainda pra gente passar. Inclusive, tem fases exclusivas com o Skyrim Teacher. Eu quero saber muito o que vai acontecer. Porque até agora a gente só viu o vizinho do mal no jogo do Skyrim Teacher. A gente não viu ainda ela no jogo dele, como seria. Então, vamos esperar e vamos ver o que vai dar. Se vocês querem a continuação, comentem aí embaixo que eu vou trazer a continuação pra vocês. Comentem o que vocês acharam desse vídeo. E que fase vocês mais gostaram. Pra mim, foi a do Charuto que ele morreu de verdade, velho. Isso que foi muito engraçado. E apareceu a parada do GTA ali no final. Foi muito bom. Se vocês querem que eu continue esse jogo, querem que eu faça as três últimas fases aqui, comentem aí embaixo. Se você é novo no canal, goste do Skyrim Teacher, goste do Skyrim Neighbor. Jogos terram em geral, como esse Scream, Ivona, tudo mais. Inscreva-se e ative o sininho aí que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio-dia, beleza? Então é isso aí, obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.